Olá meus amigos e minhas amigas, estamos aqui com mais informações atualizadas sobre o mundo do Cruzeiro e olha só, vou trazer uma informação aqui pra vocês de um jogador que foi consultado pelo Cruzeiro recentemente de um atleta que no momento está no futebol japonês e que tem contrato por lá até o final de 2024 eu estou falando do atacante Everaldo e antes de trazermos mais informações sobre esta situação eu gostaria de pedir a cada um de vocês aí de casa que deixem o seu gostei no nosso vídeo e também se inscreva no nosso canal nos ajudem a bater a meta dos 800 likes, é muito, mas muito importante para o nosso crescimento agora vamos para a informação, a galera do Cruzeiro Informes que ultimamente tem acertado cada notícia uma melhor do que a outra nos últimos dias, trouxe dessa vez que o Cruzeiro consultou a situação do atacante Everaldo o jogador que se destacou aqui no futebol brasileiro vestindo a camisa da Chapecoense já está há três temporadas no futebol japonês e quando foi consultado, viram ali, a parte do Cruzeiro viu um certo pessimismo muito grande principalmente por se tratar de um salário alto, um salário que para os padrões do futebol brasileiro não é brincadeira só para você ter ideia, o Everaldo recebe no futebol japonês cerca de 200 mil dólares este valor convertido para o Real dá cerca de um milhão de reais por mês e aqui no futebol brasileiro, jogador para receber um milhão de reais por mês tem que ser tipo um Gabriel Barbosa, um Arrascaeta, um Bruno Henrique, um Dudu do Palmeiras, um Rony jogadores que são consagrados no cenário nacional, o que não é o caso do atacante Everaldo como tudo isso está acontecendo e está sendo falado nos bastidores a gente vai até trazer aqui para vocês os números do jogador que desde que chegou no futebol japonês na temporada de 2020 ele fez na primeira temporada 36 jogos, 18 gols e 5 assistências na segunda 38 jogos, 9 gols e 8 assistências e na atual temporada, que está rolando ainda, ele fez 27 jogos, 7 gols e 2 assistências não são números tão impressionantes assim como o da primeira temporada dele pelo futebol japonês em 2019 o jogador estava na Chapecoense e naquela temporada ele fez 59 jogos, 19 gols e 2 assistências sem dúvidas algum Everaldo é um cara interessante, é um cara que sem dúvidas tem mercado mas já podemos colocar aquele ponto cara, aquele ponto de interrogação será que teríamos condições? Não dependeria tanto do Cruzeiro dependeria muito mais da vontade do jogador de voltar ao futebol brasileiro vamos aguardar e esperar, até porque não me iludo com esta situação Cruzeiro consultou, segundo o pessoal do Cruzeiro Informes mas não há nada adiantado sobre esta possibilidade seguinte família, a segunda informação do vídeo de hoje é sobre a situação do meu campista Claudinho jogador que pertence ao Cruzeiro e está emprestado a Chapecoense até o final do campeonato brasileiro só para avisar vocês aí de caso, Claudinho não fez uma boa temporada por lá isso mesmo, o jogador decepcionou, não foi com as expectativas que tinha em cima do atleta e no momento a informação que eu tenho aqui para vocês é que ele já estaria próximo de um acerto com outra equipe para a disputa do campeonato paulista segundo o pessoal do futebol interior, o meu campista Claudinho que está na Chapecoense, ele voltará ao Cruzeiro e no início do ano deve ser emprestado para disputar o campeonato paulista primeira divisão do campeonato paulista claro que não é muita coisa, mas para o Claudinho que precisa ele necessita os seus 21 anos de idade de oportunidade dentro de campo isso é muito importante para o jogador ele precisa ter tempo dentro de campo para mostrar que tem talento e o campeonato paulista pode ser sim a peça fundamental a peça chave para o possível retorno por cima do jogador vamos aguardar e torcer muito que o Claudinho consiga recuperar o teu bom futebol até porque ele é um ativo do Cruzeiro e enquanto ele estiver sendo valorizado no campeonato paulista ele pode trazer sim um retorno financeiro para nós no futuro